Alegria O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece Jesus A alegria Está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira Paz só tem aquele Que já conhece Jesus O sentimento Mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece Jesus Aleluia 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 Ah, aleluia, ah, aleluia, ah, aleluia, ah, aleluia, ah, aleluia, ah, aleluia, ah, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem que já conhece Jesus Ah, aleluia, 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 ah